Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBuguinhos falando, e hoje trazer outra pra vocês, Naruto Online, continuou a nossa série das contas monstras, agora eu tô com outra conta aqui no Service 134 também, anônimos galera, é o cashburguês safado que prestou a conta aí pra eu fazer a série aí pra vocês, que bom, tem muita gente que tá rolando desconfiança, porque não querem prestar conta, né, tem, é, ficam meio receosas, ah, achando que eu vou roubar, mas não é nada disso, vocês acompanham meu trabalho aqui no YouTube, sabe que eu sou sério, posto vídeo todo dia, me dedico totalmente ao canal, então a galera que quiser aí emprestar a conta pra eu, é, mostrar aqui no canal, vai tá na descrição do Facebook, é só chamar lá, igual o Anonymous fez aqui, emprestou a conta, eu tô trazendo pra vocês, e olha só que maravilha, o Itachi aqui, quem é esse bonitão aqui brilhando, ah, que delícia, enfim, vamos mostrar os ninjas aqui, a conta, vocês gostam de ver ninjas, olha só o monstro que tá aqui, Ah, Hiruza em reanimação, parça, ih, o bicho é bruto, filho, eu não testei ele ainda, eu dogei agora na conta, vamos mostrar o ninja que vocês gostam de ver ninjas, então vamos lá, lembrando que ele tem 150k, galera, 150k, o bicho é monstro, filho, é monstro, O bicho é monstro, tô doido, hein, pô, espero que o computador não dê aquela de maluco, O look igual no último vídeo, que a tela ficou preta aqui pra mim, aí o Raikage, o Hagato, tem os ninjas monstros, filho, lembrando que ele é quase top, top 8 de tudo no ranking, a conta dele é pica, E quem quiser aí prestar conta pra eu gravar, é só chamar no Facebook, galera, os ninjas estão aí, vamos ver aqui os equipamentos, Lembrando que os equipamentos estão tudo no primeiro ataque, tá tudo, é, os equipamentos estão tudo focados no primeiro ataque, contra stalkers, é um bagulho assim que se fala, não sei falar o nome não, Mas tá aí as contas, eu já tá no máximo, o Magatama, o Magatama dele tá tudo no 8, ó, 8, 8, 8, 8, 8, 8, deixa eu ver os outros, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 4, caralho, mano, 4? Ah, é, porque ele fez a parada da Magatama, ele botou tudo no Hiruza, hein, tudo não, dividiu, né, se fosse tudo, ele não ia estar tudo aqui, vamos ver o refino? Vamos ver o refino, eita papai, 10, 10, 8, cara, olha só, mano, tem refino pra caralho, hein, 711, eu não vou gastar não, a conta é dele, eu não vou mexer em nada, só mostrar, aí ó, Mas vamos ver os x-suis, 7, 8, 8, 8, 8, caralho, tá monstro, filho, 8, 8, isso porque não são os principais, filho, 8, não é o principal no caso, 8, 7, ah, mano, olha que vontade louca de apertar aqui pra opar, mas não pode, 7, 8, 7, 8, polimento, vamos ver o polimento do monstro, amarelo, tudo roxo, caralho, Tudo amarelo, filho Isso aqui, ó, vontade de apertar, tá, vontade de apertar fica como? Vamos lá, isso aqui não tá tão bom, razoável, bom, amarelo, roxo e amarelo, é, dá pra dar uma mexida ali, né, ah, não dá não, porque proteção tem muito pouca, Tá bom, cara, a conta tá monstra, não esquece de deixar o like, galera, se inscrever, divulgar, compartilhar, é vídeo todo dia, comentar o que vocês estão achando E se vocês tiverem o monstro no serviço de vocês, fala lá, o Renouve tá fazendo, é, as melhores contas do Naruto Online, vai lá, empresta conta pra ele, que ele vai, vai mostrar no canal Dá essa força aí, até pra vocês verem, vocês querem ver a ação, vocês querem ver conta de burguês, então vamos lá, pô, os amuletos, 7, tá monstro, hein, 7, 7, 7, mano, conta cash é outra coisa, né, filho 4, 5, 4, 5, tudo isso aqui, e assim não vai, vocês querem a ação, vamos ver quanto de primeiro ataque ele tem, mano, deixa eu chutar aqui, deixa eu, vamos ver, eu vou chutar aqui Eu acho que primeiro ataque ele tem no Hiruzen, 12k, vamos ver se eu acertei Quase acertei, 11k e pouco, quase, quase, 11k de primeira cara, que é coisa pra caralho, filho Ó, monstro, filho, muito monstro, vamos ver as ferramentas, que isso, cara, as ferramentas tão zoadas, hein, que isso, tão mais zoadas que as minhas ferramentas Tá na hora de fazer fase de grupo, né, caralho, enfim, o que que tem mais pra mostrar, os portões, né, eu sempre esqueço de mostrar O que é a muleta? A muleta não tem o level ainda pra usar, então vou ver como é que funciona Eu não vou mexer nisso aqui, porque eu não sei como é que funciona, porque eu não tenho level pra isso Deve ser uma parada que dá bastante força, hein, cheio de bagulho, mano Eu não sei mexer nisso, então não vou mostrar muito pra vocês, não vou mostrar aquilo que eu não sei Os portões, caralho, mano, vermelho, mano, cê é louco Ai, burguesa é foda, hein Caralho, monstro pra caralho Vamos ver a veste Caralho, a veste já tá nas sete, filho Roupas, eu acho que ele tem todas, né Não, quase todas Mais que obrigação, né, mano E vamos pra ação Não, vamos ver o pod aqui, que lugar do pod ele tá Servidor Ele tá dois, filho Caralho, ele é top dois do pod, filho Caralho Oito no fundido, caralho, o maluco é monstro, filho Vamos ver o rank De força ele é o número nove De nível ele é o número sete Número de ninja, sete Número de ninja no pod, oito Número oito Cinco da batalha dos sábios Arena não tem Guilda também não Treino de sobrevivência ele é Cinco e pouco Invasão número oito Chegar dos campeões não tem Pergunte ao Minhal Tem essa porra ainda, filho Tá, vamos lá Vamos à Arena, vamos pra ação Não esquece de deixar o like, galera Compartilhar, se inscrever Vamos lá Então, essa é a formação dele de Arena Não sei Mas eu vou botar o Hiruza aqui Eu vou dar uma brincada E vamos lá Tomara que o computador A tela não fica preta Naquele dia eu tomei um susto do caralho E galera, uma boa notícia pra vocês Que eu comprei o webcam E agora vocês vão poder fazer O webcam boa A 1080p Dos youtubers aí Muito boa Comprei no preço bom E quem quiser eu vou fazer o unboxing Então vocês vão ver aí no vídeo Ih, rapaz, vem Ih, tô doido, hein Vamos dar uma piranha aqui Vazar em nata não Ih, ai, muito brabo, filho Ai, muito brabo, mano Muito brabo Vamos lá Ui Fum Hum, foda que o Itachi tá em primeiro movimento Né, mano E a esotérica Ih, rapaz Deu um dano chatinho, hein O foda que Eu não gosto de ninja que Que dá confusão Em primeiro ataque Porque eu tenho que esperar O filho da puta aqui Fazer o bagulho, ó Eu tenho que esperar Ele lançar a esotérica Pra eu parar ele Vai, filho Aí Ah, lá Não dá tempo, filho Porque Ah, verdade Ele toma status Porra, eu tinha esquecido Ai, vai me matar, filho Dava confusão Eu dei mole, pô Eu fui esperar ele atacar Pra ver se eu parava Dei mole Ah, morreu Vai Vamos lançar o Shisui Na próxima rodada E o chamas dele Vai pro caralho Ó Combo maneiro, hein Hum O chama já foi pro caralho Fala mal Vamos lá Já era pra ter morrido, né, cara Porque eu demorei A usar a esotérica Eu esqueci que ele não toma Ele toma status sim Se fosse de lâmina, né Eu não sei se o Itachi É o que eu nunca joguei com o Itachi, galera Eu nunca joguei com o Susano, não Então Eu não sei se ele tira status Igual o O Ambu Vem no Ambu Vem Ui Dá nele, dá nele, filhão Ah, que delícia Tô doido, hein Não esquece de deixar o like, galera Quem quiser mostrar a conta pra mim Só chamar Vai tá na descrição No Facebook Ii Ah, não posso perder Com uma conta dessa, né, filho Perder com uma conta dessa O cara tem que ser muito mais pica Lembrando que essa conta é cash Porém Ele diz ele Que tá dois meses sem caixar Mas não importa É cash, é cash Vamos lá Vamos testar mais uma vez Hoje a gente tá achando O adversário rápido Na arena Que maravilha Ih Ih, rapaz Ih, vai rodar Vai rodar Você vai rodar Koreanai Ah, o espelho Puta que pariu Ah, não dá status Tá de dançarina Putz Ui Dá no i Dá no i Dá no i, rapaz Sussando E olha lá Eu não botei nele Ah, mal caô Cliquei no Itachi, mano O bom que não dá pra combar o Itachi Então eu vou dar confusão no Lee Vou fazer o primeiro passo agora Não vou ficar de... E o Roshu não toma status Só pra... Puxina só Então vai ser meio chatinho Isso, comba Maravilha Caralho, mulher Eu vou botar o Hiruzen daqui a pouco, tá? É que eu nunca joguei com o Itachi Suzano, então eu tô doido aqui E vamos lá Usa esotérica Que eu tô com chamas Não quero Vamos Ih, vai rodar, querida Ih, recuou Vamos mais uma Mais uma Que eu gostei pra caralho De jogar com o Itachi, Suzano Se eu tivesse Acabou a webcam aqui já Porque eu vou fazer o vídeo Mas se eu tivesse Você já vê a minha reação Como é que eu tô doido aqui Eu vou fazer vídeos de react também Reagindo a... Eita, caralho Eu não gosto dessa porra, mano Vou fazer vídeos de react Dos rap e tal De episódios de anime Então Deixa nos comentários Se vocês querem isso, beleza? O canal não é só de jogo Se vocês Vêem no sobre No, no, no Ih, caralho Tô falando aqui Mas eu tô viajando Toma, papai Ui Vamos lá Recua não, filhão Toma, papai Lutar com o Cash É outra coisa, mano Deixa nos comentários Se vocês apoiam isso Beleza, galera? Que eu faça vídeo de react Ih, rapaz Eu tô... Eu não sei se eu jogo Confusão nele É porque eu não sei qual é Tem que ler É uma parada que eu não gosto De ler no Naruto É ficar lendo o bagulho dos outros Mas se não ler Também não entendo Então tem muitas vezes Tem muita coisa no Naruto Que eu passo batido Porque eu não leio Vai, vai, mata, mata Vem Ah, é muito chato, filho Poxa, o Sui morreu, mano Mancada Ah, não vai dar pra ganhar isso aqui É o que eu falei, cara O Itachi ele é bom Só que sem status é foda, filho Ih, morreu maravilha Será que eu vou solar só com o Itachi? Ih, é muito dano, filho Eu vou dar no Sasori Porque o Sasori eu sei que toma dano Toma status, quer dizer Então eu vou dar nele Será, mano? Que dá pra ganhar? Será? A porrada do Itachi é chata, né, mano? Ah, ele tira Ele tira a bosta Mas a gente não toma status também Então tá tranquilo Vai tomar, hein Vai tomar Puff Ih, morreu Puff Morreu não? Puff Morreu Ai, muito brabo, mano Que isso, mano Ih, se ele morrer, fodeu Se Itachi morreu, fodeu Vai, vai, vai Ui, mata Matou? Amateraço Matou, matou? Ah Ok, aí Muito brabo, filho Muito brabo Que isso Galera, desculpa a empolgação Por eu estar gritando aí Mas é empolgação, porra Enfim É Deixa eu ver Vou botar o Hiruzen Tem muito Aí tem a coxina também pra usar Tá Tá, vamos ver Vamos lá no Hiruzen Cadê ele? Cadê o Hiruzen? Eu nunca joguei com ele E é um personagem novo Vamos lá O Naruto BR, tá? É Cadê essa porra, mano? Cadê, cara? Poderia botar até o Itachi com O Sasuke com Porra, fica pica Se eu tirasse o B E botasse os três aqui Só que aí vai ter que mexer em talentos Eu não tô muito afim, não Vamos lá Cadê o Hiruzen, mano? Pô, eu vou escrever aqui Tá complicado Complicado Bota ele em primeiro movimento Hum O Itachi não salvou, né, mano? Deixa eu ver Deixa eu ler aqui o que ele faz Esotérica Causa dano Todos os danos Pega nove inimigos Tá Vamos ver Comum Abre uma linha aleatória Um grande blá 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 Perseguição Lançado Com um movimento de 80 golpes Caralho Passiva Por cada um Alguém perdida Ninja Desataque Do ninja Do grupo Aumento 40% Ele é fogo, né, mano? O B é relâmpago É, eu não ia tirar o Itachi Mas vamos ver Vamos testar se não der certo Eu volto ali O Shisui, ele é o quê? O Shisui Deixa eu ver Eu nunca parei pra ver o Shisui Porra O Shisui, ele é fogo Pra mim ele era relâmpago, mano Enfim, vamos lutar Espero que combe, né, mano? Nem tô mexendo no talento Ah, não demora não Pô, tava muito bom pra ser verdade Vamos lá, pô Será que vai demorar, mano? Quebrando geral, parça Até agora Essa é a conta mais forte Que tá no canal Sim, quem quiser Como eu falei Mostrar a conta aí Empresta aí Que eu vou chamar lá no Facebook Vai tá na descrição E eu mostro a conta Monstra continuando a série No canal, beleza? Oba! Vamos lá Vamos ver se o Hiruze é brabo Ih, é o mesmo cara aí Deixa eu ver Deixa eu ver como é que o Hiruze ataca Vamos ver Essa Rinata é chata, hein? Caralho, muito brabo, filho Uma porradão É, tá com o bando Deixa eu usar mais uma no No Hiruze Dá mais uma porrada Eu quero ver É, tá com o bando E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tem que ver que eu não tenho paciência de ir no simulador pra ver comp, mano. Não tenho paciência. Agora quando eu for gravar os vídeos, eu vou fazer uma simulação antes pra vocês verem 100%. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto